Em instantes, a partir de hoje é obrigatório o controle da qualidade do ar nos prédios comerciais. Os estudantes que entraram na universidade sem fazer o vestibular. Falou, grandão! Até amanhã, gigante! Nova F-250. Você nunca viu uma picape como essa. Agora é comprar e ganhar! As lojas da floresta nunca viram tanta gente. É porque ninguém quer perder os preços baixos da Liquida Belô 99. O preço abaixa praticamente 50%. Calções que eu comprei há sete meses atrás, fica pela metade do preço. Tem oportunidade também de dar raspadinha. O jeito é ganhar um carro, você já viu o que é isso? Ganhar um carro! Liquida Belô 99, para você comprar e ganhar. Uma iniciativa CDLBH. E agora, você sabe qual a melhor forma de comprar o seu computador? Em sete vezes sem juros. É, na TechShop. Com uma só tacada, você leva este Super Microtech Vision, que utiliza processador Intel Celeron 333 MHz, com 32 megas, multimídia, fax e mais um montão de vantagens. Não fique nesta sinuca. Compre sem risco na TechShop. 296-6033. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3...